Música Senhora dona, eu lhe dou o meu coração Fazer de mim o seu altar, seu louva-a-Deus Nasci para ser o seu escravo, guia Sonhei a estrada que me traz o dia Senhora deusa da paixão Quero o ventre e o pensamento Quero o vinho e quero o pão Quero o leite e quero a mesa Quero a casa e a oração Senhora dona da paixão Senhora dona, eu lhe dou o meu coração Fazer de mim o seu altar, seu louva-a-Deus Nasci para ser o seu escravo, guia Sonhei para sempre e traz o dia Senhora deusa da paixão Quero o ventre e o pensamento Quero o vinho e quero o pão Quero o leite e quero a mesa Quero a casa e a oração Senhora dona da paixão E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos